Música Carro modificado que se preze, tem que ter um volante diferente, uma manopla especial, pedaleiras E no Brasil a Shutty é mais do que conhecida Estamos aqui no Sema Show 2009 com o Lívio Shigemi, responsável pela marca Que vai contar um pouco sobre a participação da Shutty aqui no evento Então, a gente está na terceira edição E esse ano a gente conseguiu uma posição bem privilegiada E o pessoal está conferindo a qualidade Então, está legal, está bastante contato novo aí Estando no terceiro ano, na terceira participação aqui O que você sente de diferença em relação a sua marca com a primeira vez que vocês participaram? Não, com certeza, o pessoal começa a... Tem mais credibilidade, eles vêm já, terceiro ano e tal E é isso daí, vamos pra frente O consumidor americano é diferente do brasileiro? Diferente, eles são bem mais práticos Eles vêm, olham e tal, passam o cartão rapidinho e vão manter contato Com essa infinidade de carro antigo e novo aqui O que é mais procurado na tua marca? Peças pra carro antigo ou peças pra carros recém lançados? Não, o que está chamando mais atenção são os antigos O volante X e o Y Ele tem um estilo meio retrô, mas ele bem atual Com o pessoal falando em crise nos Estados Unidos Por que a Chute decidiu participar mais uma vez aqui E apostar no mercado americano? É porque ele é grande? É porque ele é diferenciado? Onde você coloca suas fichas aqui no Sema Show? O mercado é grande e apesar da crise Não, pra nós é o seguinte, a gente consegue aparecer mais A gente vê que os concorrentes não estão vindo tão forte E com isso a gente está com bastante oportunidade Estão aparecendo bastante Também o terceiro ano que a gente ganha o prêmio Global Media Awards Que vai ser hoje à noite A gente vai lá receber o prêmio E bom, a gente não sabe ainda A gente estava com três produtos lá Ainda não sei qual produto que ganhou Maravilha Parabéns pelo prêmio e boas vendas novamente Valeu, obrigado, abraço Tchau, tchau